As pessoas são especialistas em destruir biografias. O cara, um jornal, estampado no jornal como herói, daqui a pouco, durante a campanha eleitoral dele, no pleito eleitoral para o vereador, está se aproveitando. Aí depois uma ocorrência que não tem a ver com ele, tem a ver com uma pessoa que estava no dia... Qual foi essa história da Né Vermelho? Só porque, assim, eu queria esclarecer a história, porque é o seguinte, porque na minha cabeça, falei assim, caramba, que viagem. Assim, eu não te conhecia, nem pensava em chamar você para cá, mas eu lembro que essa história surgiu, esse boato dentro da política, falou assim, caramba, o herói depois se meteu numa merda. Pô, como é que pode? O que aconteceu? O cara já estava, porra... Sabe como é que eu fiquei sabendo dessa história? Pelo noticiário da manhã, pelo... Se não me engano é o Balanço Geral Manhã, né? Não lembro se o nome na época era esse. O Coronel Amédio era até o comentarista. Gustavo Márcio que apresentava. Eu lembro que eu estava fazendo... Estava de folga, preparando o lanche do meu filho, para levar para ele... Do meu filho, da minha filha, agora não lembro, para poder levar para a escola. Minha esposa estava trabalhando. E eu preparando o lanche dele. Então, tem uma televisão na cozinha. Eu estava aqui na pia, fazendo as coisas aqui, a televisão ficava nas minhas costas. Televisão ligada. Aí eu ouço assim, Herói da chacina de Realengo é preso por envolvimento na gangue das calcinhas. Quando eu falei aquele negócio de herói da escola em Realengo, virei para a televisão, dei aquela olhada para a TV. Aí ele começa a falar, o sargento que atuou na escola da Silveira, foi preso... Falou teu nome? Não, não falou meu nome. Não falou o sargento. Não falou o meu nome, falou o sargento. Foi preso, assim, assim e tal. E contou a história. O cara pegou um... Ele trabalhava na Linha Vermelha. Estava na Linha Vermelha nesse dia. Aí pegou um... Pessoal daqueles que vêm com lingerie, lá de Friburgo, para cá, sem nota fiscal. E fez o acerto dele lá e deu ruim. Um monte de macaco. É. Aí o cara pegou... Até o coronel Amêndola falou assim, quando o cara acabou de falar, falou assim, olha só. Não foi o Alves, não. Não foi o sargento Alves, não. Foi o outro que ajudou ele. Ah, eu... Pô, então, ó. Aí o comenta aí, o repórter, né? O apresentador. Fala assim, ó. Não é o sargento Alves, não. Não é aquele que salvou as crianças, não. É o outro que ajudou. Aí falou ali na hora. Só que aquele negócio do herói de Realengo... Que o herói de Realengo era você. Era eu. A imagem do herói de Realengo era sua. Isso aí. Então, aquela coisa de falar que o herói de Realengo, que atuou na escola, estava preso, foi envolvido com isso, pô, foi um bombardeio em cima de mim na época. Você sentiu? Você sentiu a parada? Não, não. Não senti, não. Você sentiu assim? As pessoas achavam que era você. Sim, isso aí, sim. Porque você viu os comentários. Na época, você, na rede social, na época era Orkut, né? Era Orkut na época, não era Facebook. Então, você estava ali, você viu os comentários lá. Pô, aí, está vendo? O cara fez isso, isso, isso. Pô, está preso. Aí, eu tinha que ir lá comentar. Pô, não é comigo. Explicar a situação, que não era comigo. Isso tem até hoje. Igual você acha que foi comigo, isso tem até hoje. Então, eu achei que você... Eu falei assim, alguma fogueira, você pulou. Você tinha sido expulso. É, chegou o bote, você tinha sido expulso. Você subiu esse bote também. Eu perguntei a você, o Rafa, mas ele está ativo, ele está ativo na PEMP? Para você ver como isso dura. Porque, tipo assim, eu vejo pouco jornal, ainda mais esses aí, da TV aberta. Aí, eu falei, pô, Rafa, mas como é que foi isso? Ele voltou, foi reintegrado? Como é que está essa situação? Porque... Eu falei, não sei, meu irmão. Ele falou, agora que está sub. Ele falou que é sub, então, pô. Ah, eu também vi uma foto, né? Não sei o que, está aposentado, não sei. Mas você vê como é que são as coisas, né, cara? É o que o Romulo falou agora. Pessoas que parecem que se dediquem a querer destruir biografias. Talvez pela frustração... Normalmente são pessoas que não constroem. Que não constroem merda nenhuma, exatamente. Eu lembro bem, apesar de, na época, o BPRV, o CVE, né? Que é onde é o BPVE, ter juntado com o BPRV, era BPVE, aí juntou, passou a ser subordinado ao BPRV. Aí virou CVE. Então, eu lembro bem que esse garoto, ele trabalhava na Avenida Brasil. Ele era dali. Eu era do BPRV, e ele era do BPVE. Juntou, ficou todo mundo sendo do BPRV. Então, eu virei para ele e falei assim, eu chamava ele de Scurim, né? Não conhecia ele, fui conhecer ele naquele dia. Não tinha amizade com o cara, não conhecia o cara, conhecia ele naquele dia ali. Aí virei para ele e falei assim, Scurim, porra, vamos aproveitar essa situação aí e vamos com a gente lá para a terceira companhia. Tu está na Avenida Brasil, eu conheço as histórias da Brasil. Se você der uma escorregadinha numa casca de banana ali, meu irmão, o nego vai cair na pele, hein? Vamos com a gente lá para a companhia. Falei isso para ele. Aí ele falou assim, não, não posso sair da Brasil agora não. Falei, então tá bom, você que sabe. Viu? Terminar de ter minhas contas para pagar. Falei, você que sabe, tá bom. Resumindo, aí acabou dando isso aí, o cara foi excluído, não conseguiu voltar até hoje. E a história foi essa, foi um negócio aí de uma, uma... negócio de lingerie que pegaram do cara lá, pegaram o pacote de lingerie e ficou esperando o outro trazer dinheiro e aí nessa coisa toda tomou o bote da corrida, e aí foi de rua. Ele falou que ficou ali, vai lá, sargento. Foi ele que gritou. Na verdade, que parou ali, ficou ali, quando você entrou, vai, sargento. Foi ele que gritou, foi justamente ele, quando o 762 cantou, foi ele que, é isso aí, sargento, é isso aí. Ô, sargento, ele era cabo. Tô aqui na cobertura, hein? Ele era cabo. Não posso ter um compromisso para o mês que vem com as calcinhas. Ele era cabo, aí ele gritou lá, é isso aí, sargento, é isso aí. A gente não se conhecia, eu falei, não se conhecia. Então, nem aquela intimidade que tem do soldado me chamar pelo nome, um cabo, um sargento, pô, não tem que chegar. Ô, sub, Alves, pô, aquela coisa. Às vezes eu até brincava, tinha um colega, às vezes que a gente estava assim, aí eu, fala, Alves. Aí eu olhava assim, Alves? Lembra que assim, Alves? Não lembro de você passar no portão do Cefab comigo em 92, não. Sacaneando, cara, mas pô, tudo na brincadeira. Entendeu? Não falava sub, Alves, sargento, não. Alves? Não lembro de você passar no portão do Cefab comigo em 92, não. Mas, porra, era liberdade que tinha com o cara e tal. E ele, como ele me conheceu naquele dia, toda hora que ele vem, fala, pô, sargento, sargento, aquela coisa ali. E quando aconteceu a situação, ele gritou. Anos depois. Agora ele era cabo, virou sargento, né? Ele foi promovido também. Eu coloquei o nomezinho dele lá na lista, apesar dele não ter subido, mas pelo menos ele estava ali dentro da escola. Entendeu? Ele chegou antes, antes de mim, chegou primeiro, não entrou. Quando eu entrei que subiu, ele não subiu, mas, bem ou mal, estava comigo. Eu falei até, uma vez eu comentei um negócio lá que, que eu falei assim, pô, tá vendo aí a situação do ônibus aí que o cara falou? Viu se dá errado lá? Se dá errado, eu falei assim, se dá errado, eu estava fudido, meu irmão. Verdade é essa. Se o negócio ali dar errado, iam cair na minha pele. Aí o colega falou assim, pô, não, mas tu não ia, não, pô, tu não ia entrar nessa sozinho, não, pô. Falei, rapaz, eu nunca vi ninguém dar o nome para se fuder. O cara só dá o nome para boa. Eu só dá o nome para boa, pô. O cara vai ver, o cara vai ver ele, pô, não, quem foi que deu o tiro? Foi o Alves. Pô, mas pegou no aluno, então quem vai responder? Não, eu quero responder também que eu estava com ele. Porra, vai acontecer. Não vai acontecer, meu irmão. Não vai acontecer. O cara vira para mim e fala assim, não, pô, a gente nem deixava ser se fuder. Sozinho. Não vai acontecer, meu irmão. 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 Não vai acontecer, meu irmão.